É que eu passando na cidade com minha carroça velha, as palha e o violão O sol se pondo, eu tava tarde, eu voltando do trabalho, olha que situação Ela passou do meu lado, puliu na minha cara, mas só da moral pra quem tá de carrão Não seja por isso, lancei a carroça, tá da Rai Luz e agora leva não